Agora pra mostrar que o produto é de confiança Vou tomar 10 ml Se eu sobreviver, eu vou estar aqui falando pra vocês Se não, o vídeo vai acabar por aqui mesmo Vamos ver Ô gado Fica aí, nós estamos trazendo o gado de testemunha Que tem um trem muito bom e novo pra mostrar pra vocês Nesse Unbox Unboxer Unbox Unbox Esses vídeos que mostram a caixa com alguma coisa dentro Aqui ó Este aqui chegou da Real H É lançamento É 2019 modelo 20 Pra abrir a caixa nós trouxemos uma ferramenta Opa, deixa eu mostrar aqui né Uma ferramenta especial Não, devagar né Devagar né Uma ferramenta Muito bem Vou abrir pra vocês aqui pra mostrar Esse produto é um lançamento da Real H Para curso Diarreia, churril Né O gado azedou Capim no bucho Curso zero É um produto de roeu poste Ele é indicado pra várias categorias de animais É porco, cabrito, carneiro, cavalo, vaca, ovino, caprino, suíno, bubalino, ovalino, rosalino, vizinho meu também Então assim, tanto pra bezerro Pra animal herado Por exemplo, aqueles animais que viajam pra torneio, exposição, leilão Às vezes dá uma estressada Amolece o capim no bucho Curso zero Bezerrado, nasceu, você já quer prevenir Curso zero Vamos abrir aqui a caixinha Cuidado Vem nessa embalagem Mas que barba, suicida Não é vidro, parece que eles vidro, né Mas não é não, é plástico Resistente barba Pode cair Sabe qual é, cair Vou tirar essa caixa Vocês já viram a caixa Grava bem, pra não ter que ficar aqui atrapalhando a mesa E aí Aqui junto Não era pra ter um trem aqui Aqui junto Vem uma seringa Dosadora Vem dentro da caixinha Junto com o frasco Abriu Vem aqui com a seringa Embute aqui no trem Vira de ponta cabeça Eu vou fazer pra mostrar aqui Mas no campo o trem é mais simples de fazer, né Você mete o dedão ali e vai embora Agora pra mostrar que o produto é de confiança Vou tomar 10ml Se eu sobreviver Eu vou estar aqui falando pra vocês Se não, o vídeo vai acabar por aqui mesmo Vamos ver Pelo amor de Deus Você não vai sair tomando remédio dos seus cavalos, das suas vacas Ah, foi o vizinho que me ensinou Para loucura Estamos fazendo isso aqui com toda a confiança que nós temos Nos produtos Real H 100% natural Daqui Daqui a pouquinho Daqui uma hora a gente volta aqui rapidinho Pra mostrar Seu tobão ou seu muhi Tá bom? Já voltamos aí E voltamos Sobrevivemos Deu tudo certo até agora Não aconteceu nada Esse produto O que ele faz? Ele equilibra o organismo Confiança na homeopatia da Real H Justamente por isso Porque é um produto que não vai fazer mal E é 100% natural É 100% homeopatia Estou 100% Se inscreve no canal Dá o joinha Merece um joinha Esse vídeo Merece Merece um joinha Viu? Ó, tomei 10ml do produto aqui Se esse vídeo atingir Quantos likes tem que atingir? 200 likes nesse vídeo Vão tomar um outro medicamento da Real H Tá bom? Para todo tipo de animal Curso zero Pensa um produto bom Bom barbaridade Pra acabar com o curso Uhum